Você já pensou por que ocorrem tantos tornados nos Estados Unidos? Os Estados Unidos tem em média mais de 1.150 tornados todos os anos. Isso é mais do que qualquer outro país. Na verdade, é mais do que Canadá, Austrália e todos os países europeus juntos. Nos Estados Unidos, cada estado teve pelo menos um tornado, e alguns tem dezenas a cada ano. É algo bem intrigante, não é mesmo? Vamos entender um pouco mais? Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Os Estados Unidos são especiais em termos de produção de tantos tornados, especialmente os violentos. Nos Estados Unidos, o número médio de fatalidades com tornados por ano é de 73. Mas na Europa, onde os tornados são geralmente muito mais fracos, as fatalidades são estimadas entre 10 e 15 anualmente. Alguns estados são mais mortíferos do que outros. O Texas tem em média 140 tornados todos os anos, o maior que qualquer estado. Kansas, Flórida, Oklahoma e Nebraska completam os 5 primeiros. Mas o número total de tornados nem sempre conta toda a história. Por exemplo, apesar de o Alabama ter em média 42 tornados por ano, mais de 3 vezes menos do que o Texas. Ele está no topo da lista de vítimas fatais de tornado. O Alabama tem em média 14 mortes por tornado por ano, quase o dobro do número seguinte, Missouri, com 8 mortes por ano. A hora do dia e a topografia onde ocorre o tornado fazem uma grande diferença na taxa de mortalidade. A topografia do Alabama e de outros estados do sul geralmente inclui colinas, planaltos e muito mais árvores do que os estados das planícies como Kansas, Texas e Nebraska, onde um tornado pode ser visto a quilômetros de distância. Quanto maior a probabilidade de um tornado ser visto, geralmente leva ao relato mais rápido do tornado, permitindo mais tempo para as pessoas serem avisadas e buscarem abrigo. Estados do sul, como Tennessee, Kentucky e Arkansas também se formam mais tornados durante a noite do que qualquer outro estado. Isso pode levar a um número maior de fatalidades, já que muitas pessoas estão dormindo, e não sabem que um tornado está se aproximando. Tornados no sudeste tendem a ser mais perigosos do que seus homólogos das grandes planícies. Há uma série de razões para isso, algumas climáticas e outras geográficas. Os tornados do sudeste costumam viajar mais rápido, movidos por uma corrente de jato mais rápida. E aí, o que está achando? É surpreendente e assustador, não é mesmo? Me conte algo que chamou sua atenção, ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar as notificações. Vamos continuar. Todos esses fatores podem levar a uma maior taxa de fatalidade nos estados do sul em comparação com as planícies. Mas todos esses estados têm algumas coisas em comum. As condições atmosféricas ideais para a formação de tornados. Os ingredientes básicos para tempestades severas que podem causar tornados, são ar quente e úmido próximo ao solo, Ar relativamente seco e frio no alto, e ventos horizontais no ambiente em que a tempestade se forma, suba, e mude de direção com a altura, soprando do Equador próximo ao solo, e do oeste no alto. Os sistemas de baixa pressão nos Estados Unidos, puxam o ar quente e úmido do Golfo do México, e o ar frio e seco das montanhas rochosas ou do alto deserto no sudoeste. Os estados que se situam entre essas duas regiões, acabam sendo o local ideal para o início do mau tempo. Nenhum outro lugar no mundo tem grandes águas quentes em seu lado do Equador, com uma ampla cadeia de montanhas se estendendo de norte a sul, e a oeste dela. Todas as outras regiões propensas a tornados têm pelo menos uma característica abaixo do ideal. Os Estados Unidos lideram todos os outros países em tornados. Outros países passam por tornados, incluindo Alemanha, Austrália, África do Sul, Leste da China, Japão, Bangladesh, Argentina, e muito mais. A Europa como um todo é comparável ao tamanho dos Estados Unidos, mas há uma grande diferença no número de tornados e fatalidades em tornados. De 2011 a 2020, os Estados Unidos tiveram em média um total preliminar de 1.173 tornados por ano, e a Europa cerca de 256. No entanto, o Dr. Peter Gronemeyer, diretor do European Severi Sormus Laboratory, adverte que o número europeu pode estar baixo lateral. Tornados mais fracos provavelmente ainda são pouco relatados em alguns países, como França e Reino Unido. A Rússia lidera a lista com 86 tornados por ano. A Alemanha vem em segundo lugar, com uma média de 28 tornados por ano. O pico de densidade de relatos de tornados coincide com a alta densidade populacional na Bélgica, Holanda e Norte da Alemanha. De acordo com o Estudo sobre Fortes Tempestades na Europa publicado em dezembro de 2020, o estudo também relata que as tempestades são duas vezes mais frequentes nos Estados Unidos, com até quatro vezes mais relatos de tempestades. Em comparação com a Europa, uma coisa que a maioria dos países tem em comum é a hora do dia em que ocorrem os tornados, que ocorre mais frequentemente à tarde e no início da noite. Mas a alta temporada não é a mesma. Nos Estados Unidos, a primavera é o pico da atividade de tornados. Para o centro e norte da Europa, a principal estação de tornados é no verão. Enquanto é outono para a região ocidental e central do Mediterrâneo, e inverno no leite do Mediterrâneo. Fora dos Estados Unidos, o Canadá ocupa o segundo lugar na lista, com a maioria dos tornados, com uma média de 100 por ano. Os tornados não se limitam ao hemisfério norte. A Austrália tem dezenas todos os anos e a África do Sul também relata ocorrências anuais. A América do Sul, assim como outros continentes, tem seu próprio hotspot de tornado, conhecido como Pasilo de Los Tornados. Este corredor de tornado inclui Argentina, Uruguai, Paraguai e uma parte do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Hídrica e Atmosférica da Nova Zelândia, os tornados são relativamente raros lá. Em média, cerca de 7 a 10 eventos de tornado moderados a fortes são relatados na Nova Zelândia a cada ano. Os tornados do hemisfério sul geralmente giram no sentido horário, que é o oposto de como os tornados giram principalmente no hemisfério norte. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!